Está encerrada a votação. Brasil, 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 Brasil. Resultado. Votaram sim, 379 senhoras e senhores parlamento e deputados. Votaram não, 131 senhores e senhores deputados. O substitutivo da comissão especial está aprovado. Estão prejudicados a proposta inicial e as emendas ressalvadas nos destaques. Eu fui citado por vossa excelência, presidente. Foi, sim, senhora. Pode falar à vontade. Quero falar um minuto, presidente. Um prazer, de forma democrática. Então, o resultado oficial, o texto base da reforma da Previdência, passa em sua primeira votação na Câmara, com o resultado bem acima do necessário. Era preciso ali 60% dos votos. A gente chegou a 379 votos favoráveis ao texto da reforma substitutivo lá do governo, já que teve as alterações na comissão especial pelo deputado Samuel Moreira. Uma diferença grande, como você acabou de dizer, 71 votos a mais de 379, precisavam de 308. Esse é o primeiro turno, o primeiro passo. Agora vem a votação do segundo turno na Câmara, depois segue para o Senado. E aí tem também mais dois turnos para definir a reforma da Previdência.